A maratona 24 horas no Sleep chegou ao fim e essa foi a maratona que eu mais lutei em toda a minha vida. Salve, salve, galera! Eu sou o Léo e hoje eu tô aqui pra participar de mais uma maratona 24 horas no Sleep. Na verdade, são 2h48 da tarde, a maratona começou ao meio-dia, então eu já estou, assim, basicamente, muitas horas atrasado, mas tudo tem uma justificativa, por quê? Estou muito cansado, dormi, até mais tarde hoje que é sábado, tive que limpar a casa, deixar tudo bonitinho, mas agora eu finalmente vou começar a minha maratona. Eu escolhi 3 livros, o primeiro deles é Arthur Less. Esse livro aqui, As Aventuras de Arthur Less, é um livro que eu queria muito ter lido no ano passado, mas eu não consegui, então eu meio que vou começar ele do zero, eu espero que seja uma boa leitura. O segundo livro que eu escolhi é Um Tom Mais Escuro de Magia, da V. Schwab. Esse livro aqui, eu já comecei a leitura dele no Kindle, estou lendo no Kindle Unlimited, então, assim, está de graça e é por isso que eu não vou ler nessa minha edição americana aqui. E por último, mas não menos importante, eu também vou dar continuidade à minha leitura de Like A Love Story. Esse livro aqui é simplesmente perfeito, eu vou falar com vocês sobre ele mais pra frente, mas por hora eu preciso dizer pra vocês que eu estou amando. Enfim, eu acho que é isso e torçam por mim. Mais uma hora que eu comecei a maratona, eu li pouquíssimas páginas de Like A Love Story, mas a história está tão linda e tão especial que eu queria muito que esse livro fosse publicado no Brasil, mas a gente não tem noção de quando... E aí E aí E aí E aí E aí Tchau. 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 Olha só, onde tá o gatinho. Ai, meu Deus. Foi? Gente, são dez da manhã e eu vou fazer uma pausa na minha leitura de Um Tom Mais Escuro de Magia pra voltar a ler Like a Love Story, que é um livro que tá me deixando muito felizinho, então eu quero encerrar a minha maratona com ele. Eu li mais ou menos umas cento e poucas páginas, quase duzentas de Um Tom Mais Escuro e em Like a Love Story eu tô pertinho das 100, então vamos ver como é que vai ser. Tchau. 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 maratona é As Desventuras de Arthur Lesmas, eu acabei nem abrindo o livro, então assim, não dá pra eu falar nada pra vocês, porque nem uma frase eu li. Mas fora isso, foi uma ótima maratona, eu adorei ter participado, e eu também espero que vocês tenham gostado de assistir ao vídeo, por isso, deixe seu joinha ali embaixo se você curtiu, se inscreve no canal se você ainda não é inscrito, e também corre lá no canal da Thubby pra visitar e conhecer os vídeos dela, porque ela tá sempre fazendo maratonas incríveis, e eu aposto que na próxima você vai participar. Então é isso por hoje, um beijo e até o próximo vídeo. Tchau!